Olha, neste momento nós estamos aqui na Unispo mostrando para vocês equipamentos da prefeitura que foram furtados. Preste bem atenção, aqui do lado dá para você ver ali, tem dois computadores completos, através de uma denúncia anônima na central de operação, os policiais P. Roberto e Tomeu Rames, foi até o setor 8, onde o rapaz que tinha sua casa para alugar, ao chegar na sua residência para alugar para alguém, localizou esses objetos, ligou para a central de operação e a guarnição do P. Roberto foi até o local e constataram as veracidades das informações, localizando os dois computadores. O solicitante é o proprietário dessa residência, segundo ele tem a residência lá que ela encontra abandonada para aluguel, e ele chegou na residência lá para fazer uma visita e encontrou a mesma arrombada, e ao entrar dentro da residência ele encontrou alguns objetos de procedência duvidosa. Ele acionou a guarnição e chegamos lá e constatamos alguns objetos de computador, monitor, CPU, teclado, mouse, e eles têm o tombamento da prefeitura de Ariquemes, provavelmente de alguma escola, conforme alguns adesivos que tem lá, mencionando séries de escola. Mas até agora? Não, a princípio ainda não, não foi constatado qual escola não. Não tem também nenhum suspeito de quem cometeu esse crime no local ainda? Negativo, não tem nenhum suspeito, não foi encontrado ninguém na residência, só os objetos. A partir de agora, quais foram os procedimentos que serão tomados? A gente trouxe aqui para a delegacia, a delegacia, o pessoal da Unício vai entrar em contato com a prefeitura para localizar a escola, conforme o tombamento vai identificar de qual escola que é. Muito bem, quem está trabalhando com o senhor nessa ocorrência? Soldado Hammer.